Ah a nova geração da putaria Ela faz fake no Instagram Fica seguido a minha vida Tudo que eu posto tem sua curtida Amor, deixa minha vida Vou postar um vídeo comendo sua amiguinha Vou postar um vídeo comendo sua amiguinha Vou postar um vídeo comendo sua amiguinha Amor, esse é minha vida, vou postar um vídeo comendo suor ninguém Essa daqui, só pra quem vai começar o ano solteiro Essa porra, esse é meu ano, só vitória Solteiro de novo comendo, comendo, comendo Comendo todas gostosas, comendo todas gostosas Solteiro de novo comendo todas gostosas Amor, deixa minha vida, vou postar um vídeo comendo sua amiguinha Amor, deixa minha vida, vou postar um vídeo comendo sua amiguinha Ela faz fake no Instagram, fica seguindo a minha vida Tudo que eu posto, tem sua curtida Amor, deixa minha vida Vou postar um vídeo comendo sua amiguinha Vou postar um vídeo comendo sua amiguinha Vou postar um vídeo comendo sua amiguinha Amor, deixa minha vida Vou postar um vídeo comendo sua amiguinha Essa daqui, só pra quem vai começar o ano solteiro Essa porra, esse é meu ano Só vitória, solteiro de novo comendo Comendo todas gostosas Comendo todas gostosas Solteiro de novo comendo todas gostosas Amor, deixa minha vida Vou postar um vídeo comendo sua amiguinha Deixa minha vida, vou postar um vídeo comendo sua amiguinha E aí coringa dos fluxo, tá editando um atrás da outra cachorro Pisando o breque caralho, senão a concorrência não aguenta